Elvis Azevedo da Silva tem 33 anos de idade. Ele foi preso pela Polícia Militar, a guarnição comandada pelo sargento Paulo Graciano com Modesto. Segundo informações, os policiais estavam realizando trabalho ostensivo no Setor 4, que é o setor da base comunitária do bairro Vista Alegre. Quando passaram pela Malakita com a Getúlio Vargas, acabaram se deparando com o foragido. Diante disso, cumpriram então o mandado de prisão, expedido pela segunda vara criminal de Cacual. O acusado foi condenado a dois anos e dois meses de prisão pelo crime de furto. Contra ele, existem várias ocorrências registradas na Delegacia de Polícia Civil aqui em Cacual. Com as imagens do Gilberto César, Claudinei Sorsi, para o Rondônia Urgente.